A poluição do ar pode causar várias doenças respiratórias, mas você sabia que toda essa sujeira que a gente respira também pode prejudicar a nossa pele? Pois é, né? Quantas vezes você já chegou em casa, lavou a mão, a hora que você chega em casa não sai aquela água preta às vezes? Pois é, tudo isso é poluição também. Agora com o nosso rosto, mais importante ainda, né? A gente tem que manter a pele limpinha e jovem todos os dias, quem é que não quer? Vou conversar com a minha amiga Ana Paula Schideroli. Schideroli, que fala? Isso. Que é esteticista, tudo bom Ana? Tudo, eu sei. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A Ana contou pra gente que você chegou de Jales, né? Isso, há quatro anos. E quando você chegou, você sentiu a diferença de ar? Sentiu muita diferença. Olha só. A umidade do ar é muito baixa e assim, frequentemente usando soro fisiológico. Pra tentar minimizar os problemas respiratórios. Dá uma melhorada. Agora na nossa pele, me conta Ana, a poluição ela vem direto e ela gruda. Isso, ela penetra na pele. A gente que, pessoas que talvez não usem maquiagem, não precisem passar uma base, alguma coisa mais forte no rosto todo dia, né? Só lavar o rosto. Chega em casa, eu posso lavar meu rosto com sabonete comum, sabonete de barra? Ou eu tenho que ter alguma coisa mais específica pra lavar realmente? É, o correto era um sabonete líquido, né? E um gelzinho de limpeza pra fazer uma limpeza mais profunda. Então, sabonete líquido como esses daqui. Pode ser esses que vendem em mercado, qualquer um. Tem que ser algum certinho pra cada pele. Se quiser, pode, né? Pode, mas pode ser esses. Normalmente eles são neutros, né? E tem uns que são muito fortes, não tem? Por exemplo, aqueles que combatem bactérias, aquelas coisas todas. Esses também a gente pode passar no rosto? Não, esse não. Aí é só mais com indicação de dermatologista, né? Um mais levinho assim. Isso. Então tá. Se eu fizer isso todos os dias, eu já tô ajudando meu rosto, correto? Agora, gente, tem outra coisa. Você que usa maquiagem, né? Como eu, por exemplo, eu lavo meu rosto com sabonete, mas ainda fica a maquiagem lá. Fica. Não tem jeito, né? Esse daqui é o óleo demaquilante. Tem aqueles bifásicos, trifásicos, tem vários, né? No mercado. É importante a gente usar? Isso, é importante. Todo dia pra retirar a maquiagem é importante. E eu passo só onde tem a concentração de maquiagem ou eu passo no rosto todo? Não, você pode passar no rosto todo. No rosto todo? No rosto todo. Muito bem. E tem, gente, os lencinhos demaquilantes. São esses daqui, olha, que são super hiperpráticos. Eu gosto desses lencinhos porque eu sinto que eles ardem menos o rosto. É. É verdade, né? Isso. Porque normalmente ele tem uma concentração de álcool, né? Os outros demaquilantes. Então é melhor, posso usar o lencinho. É uma concentração maior. Lencinho também tá bom. E depois que eu passei o óleo, fica aquele óleo no rosto. Você tem que lavar de novo? Ou aí eu passo um tônico? O que eu faço? Não, você passa o tônico. Porque assim, o tônico, ele vai equilibrar o pH da pele. Entendi. Aí passa o tônico. Que é esse aqui, ó. Isso, esse daí. Isso. Aqui nós estamos mostrando essa marca aqui, mas, gente, tem de todas as marcas do mercado, tá? Tem muitos. Inclusive uma variedade grande de preços também. Tem. Então tá, então eu lavo primeiro, depois eu passo o demaquilante nas áreas que tem a mais maquiagem, os olhos e tudo mais. Aí eu venho com o tônico. Tônico. Tônico com o mudãozinho. Isso, pra tonificar a pele. Depois, o próximo passo. Aí depois o próximo passo, a gente pode passar o filtro solar primeiro. Tá aqui. Isso, o filtro solar. Aí depois eu já passo o meu creme anti-idade, que eu vou estar usando, né? E aí vem com a maquiagem, que é a base ou o pó. Perfeito. Esses daqui, ó, que são a água micelar, né? É meio que modinha, né? Há pouco tempo surgiu a... Tem aquela outra, como é que chama? Que eu esqueci agora. Água micelar e água termal. Termal. Nós temos. É bacana usar? Isso, a água termal, ela ajuda bastante na hidratação e hoje ela é muito indicado pro pós-laser, por conta do ressecamento da pele, né? E tem uma diferença das duas ou as duas servem pra mesma coisa? As duas servem pras mesmas coisas. Tem umas que são caras, né? Tem umas que são as mesmas funções, é, só muda as marcas. Aí tem umas que você só aperta, você só borrifa, né? Isso. Então ela serve pra dar esse upzinho. Isso, dá uma acalmada na pele. E você trouxe todos esses potinhos aqui, porque eu sei que no próximo bloco você vai ensinar a gente a fazer uma máscara caseira, é isso? Isso, de hidratação e um esfoliante. Não une a gente baratinha, você fala, tá vendo? Mira, eu não tenho grana pra comprar esses produtos. A Mira te ajuda. Tudo isso aqui tem em casa e é fácil. Isso, mel, açúcar cristal, iogurte natural. E só lamente. Daqui a pouco a gente te mostra as proporções, eu já volto. Tá bom? Obrigada, viu, Ana? Obrigada. 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 Obrigado.